E aí galera, tem uma caminhadinha aqui, ó, com estrada, é, dá muito estrada aqui, ó, não sei que lugar aqui, não vê se não, mas, com uma reunião do estado. E aí pessoal, tem uma hora e meia de caminhada, né, porque, vamos não avisar mais, vamos dar uma caminhada aqui, não sei se é isso aí pessoal, se eu chegar eu, tem que começar a caminhada, porque eu não vou pegar nem, não vi não, tá muito caro, tá bem na pandemia. E aí galera, se inscreve lá galera do meu canal, esse canal que eu queria tirar o FC, valeu, tá, no fim, mais uma, uma hora mais ou menos, caminhada, eu aviso, na hora que eu chegar eu falo, tem que ir lá, tem que ir na caminhada, tá, bom. E aí galera, fazer um pouquinho aqui na caminhada, tem que cortar a rosa, né, desconfiar em algum, entorpecente, ó, é isso aí, tamo junto, eu poderia ir, escrevendo no canal aí, né, Valeu, tô chegando, tem que ir em pouco, né, um pouquinho mais, tem que ir mais uma horinha, ou mais um, quarenta e cinquenta minutos, tô chegando em casa, valeu. E aí galera, se inscreve no meu canal, fica uma hora, uma hora e quarenta minutos de caminhada, valeu.